Bem vindos galera, tudo bem com vocês? Lucas aqui, estamos de volta com o Edmax pessoal E vamos tá fazendo mais algumas missões aqui galera, eu disse no ultimo vídeo que eu ia tá fazendo só missões do modo história galera Mas tem uma missão aqui que eu acho que vai ser bem interessante tá trazendo em vídeo Que é o da mulher com a criança velho E eu quero tá fazendo ali em vídeo, beleza galera? Depois a gente vai lá pra missão do modo história que aqui em cima a gente vai pra... A Fumaça Sobe, que fica lá pro norte, fica no Pink Eye, lá no Forte de Pink Eye, beleza galera? Então bora lá, já vamos conversar com ela aqui Lembrando galera, se você tá curtindo a série mano, deixa o like aí pra ajudar na divulgação Deixa o like, deixa um comentário aí, se você tem like ou qualquer coisa que tá achando da série Dicas, tudo é bem vindo mano, é muito importante o feedback de vocês Que anima a gente a tá gravando a série, beleza? Então bora lá, vamos... Caraca, que mulherão hein Nossa, a menina parece uma anã velha Nossa cara, isso é muito gay Nas estranhas dos Buzards Hope revelou que fugiu de uma máquina de guerra que foi emboscada por Buzards Enquanto passava por um túnel Vasculha o túnel do norte por objetos de valor Recompensa, desbloqueia a melhoria, pente máximo para o rifle de precisão Beleza galera, é, vai desbloquear a melhoria da nossa sniper Eu achei que a gente, talvez a gente tenha um, 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 um vínculo né com, com ela, sei lá Não sei, mas vamos lá Deixa eu ver onde, ah antes, vamos, vamos, vamos dar os upgrades né, todo episódio de inicio de episódio Para a gente dar os upgrades Como vocês podem ver aqui eu dei uma luteadinha de leve né, no mapa Deixa eu mostrar aqui Desleves, desleves E estamos com cerca de, nem sei cara Deixa eu ver, 3 mil sucatas galera Vamos ver se a gente pode melhorar a grade de colisão Não podemos melhorar a grade de colisão Ah, blindagem Podemos melhorar a blindagem Reduz 20% Vamos pôr blindagem Show Ah, motor Dá pra pôr também Show Prontinho Escapamento, cara Não coloquei nenhum escapamento A velocidade máxima é de 40% maior do que com o escapamento baixo Brásico Caraca, vamos pôr cara 40% mais velocidade A gente vai chegar rapidinho nos lugares agora Pneus Tem um pneu liberado aqui Cara, duro que é tudo caro mano Tudo 600 Mas não faz mal não O carro vai ficar a pica das galáxias Será que a gente já liberou outra cor? Dá pra gente trocar de carro Mas não Vamos ver a cor Ah, a gente não liberou cara Queria trocar de cor Ia ser bem massa O arpão Vamos pegar aqui o de 600 também E vamos segurar esses 500 Caso a gente precise pra tá fazendo alguma missão aqui em vídeo Beleza? Olha, já liberou um outro também cara Muito massa Muito legal Chegamos aqui mano É muito longe velho Vocês não estão ligados É muito longe Mas enfim, estamos aqui mano Espero que vala a recompensa Ia, pega sniper, pega sniper Ixi, eu vou Não vai dar tempo Vou tomar tiro Vou tomar tiro É muito bom É muito bom É muito bom Ai, eu acho que eu não consigo destruir esse espantalho mano Eu acho que eu acho que eu não consigo destruir esse espantalho mano Deixa eu ver se com esse aqui da É, fez umas cócegas ali, né? Fez umas cócegas. Vamos tá entrando no túnel aqui? Será que vai ter treta aqui dentro, velho? É certeza. Aí, dirija por dentro do túnel. Vira até a máquina de guerra. Nossa, eu vou ganhar uma máquina de guerra, vou trocar de carro aí. Se eu estiver dentro do carro, mano, tá tudo bem, mano. Eu tô bem sentindo, pessoal, que eu vou ter que sair do carro uma hora, uma hora ou outra. Mais cedo ou mais tarde. Ah, bem lógico isso, né? Ah, que droga. Que droga, que droga! Vai ter treta aqui, mano. É um esgoto, cara. É um esgoto. Cheira bosta, mentira. Como se estivesse lá mesmo no jogo, né, mano? Cheirando cocô, mano. Ia ser bem massa. Não cheirar cocô, mas... Se existisse essa realidade do game. Quem sabe, mas pro futuro, né? Já tem os óculos 3D, né? É 3D que fala que é o óculos lift? Aí o cara, você põe o espelho do... Eita! Calma aí! Calma aí! Só pelão mesmo. Com licença, quero abrir essa caixa, por favor. Muito obrigado! Aí, beleza. Olha, tem um carro ali, mano. Dá pra pegar aquele carro que eu tô vendo. Eu já cheguei a pegar alguns carros, galera. Oi, cara. Beleza? Olha aí. Tem outro ali. Pensa que eu não vi. Pensa que eu não vi você. Pensa que eu não tô vendo vocês, hein? Eita! Era uma porrada, então, cara. Eita, nós! Isso é o bichão mesmo. Eita, caraca, moro! Caralho, bichão! Cara, pra até escuro, eu tô enxergando bolufas. Caraca, esse cara é muito pelão, velho. Calma aí, cara. Eu tô bebendo um drink aqui. Eita aí, essa água tá boa. Não sou eu, não sou nem você aí, que fica bebendo esgoto aí, ó. Olé! Caraca, Max. Quebra essa bagaça. Nossa, cara chata, mano. Na moral. Ai, agora se ferrou. Nossa, caraca, mano. O cara é muito chato de matar, sério. Vamos levar... A gente não vai pegar esse carro por agora, a gente não vai levar ele. Mas vamos... Mas vamos entrar nele pra... Pra chegar até ali. Ah, se bem que não tem, cara. Eu acho que pra que lado que eu tenho que ir? Olha o Magnopus ali. Por onde eu tenho que entrar, velho? Ah, é aqui, ó, galera. Eu passei reto. Aqui só tinha um carro. É, mas aqui também não ia dar pra vir com o Magnus. Lagarto noturno, velho. Novo inimigo. Eita, pega. Os caras defendem, mano. Cara, tá difícil, hein. Meu Deus, tô destreinado. Aí. Mano, esses caras são muito foda. Chega aí agora. Aproveita que eu tô nervoso. Ai, meu Deus. Nossa senhora. Vai, é que só um chão, é que só um chão. Boa. É, eu tô meio... Eu tô meio frio, galera. Faz um tempo que eu não jogo. Eu andei meio ocupado. Bás. Mas eu tô aí, né, mano? Eu tô aí. Desculpa a gente deixar da muleta. Preciso de água, por favor. Não dá água. Tô sentindo que eu tô... Nossa senhora. Ai, caraca. Acabou a minha munição? Sério? Ups, que merda, velho. Toma aí, toma aí. Caraca, eles tão muito perto um do outro. Aê, boa. Boa, boa, boa. Nossa senhora. Ai, eu perdi, 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 perdi. Perdi a fúria. Ai, meu Deus, que foda. Caraca, mano. Tem mais aqui. A mulher vai ter que casar comigo, aquela mulher lá, mano. Vou pegar a máquina, vou casar com ela. A condição tá muito difícil. Caraca, eu tenho 21 tokens do Grifa, mano, pra pôr. Nem eu tinha visto isso, deixa eu ver. Caraca, 21, mano, muita coisa. Já era pra eu estar bem mais forte, mano. Aqui eu tô com... Tô fraquinho. Não faz mal não. Antes da gente pegar a missão de uma outra história, galera, a gente vai... Vai colocar os... As habilidades lá. Senão... Vai dar ruim pra nós. Oh, um grande. Vamos seguir aqui nesse mar de lama. Ih, Petsine. Vai ter um boss fodido aí pra... Pra tretar, mano. Não é possível. Eu tô sem vida. Cheguei. Pegar pente máximo. Deve ser o que ela quer dizer. Ah, será só isso? Nas estranhas... Nas entranhas... Nas entranhas... Dos buzzards... É... Vasculhar a máquina de guerra... Valeu a pena. Agora é sair do buraco. O que é essa parada que eu peguei? Nova melhoria do rifle... De precisão desbloqueada. Pente máximo. Ah, era só pra pegar o pente máximo mesmo, mano. O roubo tem uma nova missão na Terra Desolada disponível. Ah, é a guria lá. Mas eu vou deixar pra fazer agora as missões do modo história, mano. Acho que a gente ia ter uma aproximação. Provavelmente, mais pra frente, conforme a gente for fazendo missões com ela, vai haver uma aproximação dos personagens. Acho, né? E talvez até a gente salve ela lá da prisão. Não sei, não sei. Estou deduzindo. Estou deduzindo. Antes de conhecer a Pink Eye, que é a nova fortaleza, né? Que a gente vai descobrir nesse episódio. Vamos ali no grifa. Eita. Pra... Para deixar o Max mais forte, mano. Colocar uns upboots nele, muito certinho. Eita. É um comboio isso? É um comboio isso? Não parece ser um comboio. Ixi, não faz nem cócegas. Meu Deus, o carro desses caras são muito fortes, mano. Sai daqui, mano. Eu não quero tretar, não. Que droga. Vixe Maria. Tem um lugar com tanque ali pra gente explorar? Acho que não tinha, não. Vocês não sobem aqui? Nossa, eles sobem, cara. Meu Deus. Beleza, seus apelão. Nossa, vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir. Ah, droga. Vixe, que merda, velho. Que erro. Desce aí, vacilões. Desce aí. Caraca, que droga. Olé. Tá osso, galera. Tá osso. Não tô conseguindo chegar nem no grifo direito. Meu Deus do céu, driblados. Vai, 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 vai. Entra, entra. Putz, cara. Cruzão. Sem violência, mano. Ah, sério isso? Boa. Um foi pro saco. Ah, o outro correu. Ai, que bundão. Ah, bundão. Caraca, ainda bem que você tá aqui do lado do grifo, enquanto eu vou no grifo, o chão arrumo o carro, velho. Nossa, mano, os caras, os caras muito apelão, velho. Isso é louco. E aí, grifão? Ô, Zé da Macumba. Ó, faz mais uma macumba aí com nóis, vai. 22, vamos já ruxar aqui no... 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 Ação, óbvio. Beleza, tá show, mano. Tá show. Estamos quase 100% nessa nossa árvore aí de... 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 De habilidade, hein, galera. Acho que um pouco mais e a gente já fica 100%. Agora, finalmente, vamos conhecer o novo forte, cara. Do Pike Eye. É Pike não, Pink Eye. Pink Eye. Pink Eye. Tá me parecendo que é mulher, mano. Pink Eye rosa. Olha os rosa. Antes de ir lá, galera. Tem dois sniper aqui, mano. Vou matar eles. Tem um berrador ali. Ó, um aqui. Tem um berrador ali. Deixa eu ver se eu consigo acertar o berrador daqui de cima. Ó, daqui. Tem visão dele, hein, galera. Aí, ó. Já era, mano. Quando a gente for dominar aquela área ali, já vai estar tudo... A metade vai estar tudo morta já, mano. Beleza. Oxe, chegamos. Caraca. Profanadores. Profanadores que eles trouxeram, eles irão fazer o mesmo aqui. E eles irão deixar não as ferramentas sagradas. Não vão ver o que eles não podem levar. E eles rompem o que eles não podem levar. É, então não vai ter que... Não, teremos que intervir, mano. Vamos lá, vamos ser os salvadores da pátria. Fire, rosa, rosa. Eles estão reduzindo o Pike Eye, o que eu disse, do 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 que eu disse. Eu acho que é isso aqui. Meu Deus do céu, hein? Apelou ou não, hein? Sem apelar, sem apelar, gente. Sem apelar. Sem apelar Cara, que eu tenho que estourar esse negócio aqui, gente Meu Deus, cara Ah, seus vacilão Ah, seus vacilão Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Que merda, cara Os cara tá matando os próprios amigos deles, mano, na moral Beleza, parou, né Agora parou Como isso é que tá funcionando ainda? Não tem ninguém aqui pra trabalhar nesse troço Merda, precisamos do carro Precisamos dos carros Caraca, galera, tá ruim, tá ruim, tá ruim demais Meu Deus Vai, agora eu comecei a fazer alguma coisa Merda De novo não Faixa, conserta rápido isso Cara, não dá nem tempo Toma aí Caraca, esses caras são muito apelão, velho Muito apelão Deixa eu matar esse aqui Deixa eu matar esse aqui Aí, beleza Menos um, menos um, menos um Olha o outro ali, o outro Tá ferrado ali, o outro tá ferrado Boa, 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 boa Vai, vai, vai Boa, mais um Mais um, mais um, mais um Os caras saiu, os caras saiu Os caras saiu Sai do carro Eu saí do carro, cara O maluco não saiu Poxa, ainda bem que eu voltei aqui Cataputas Use o arvão para abrir E expor os barris atrás da cataputa E então execute o golpe final com a espingarda Puto, pior que eu não tenho espingarda, mano Agora ferrou Agora ferrou bonito Pode ser com isso aqui? É, galera, não vai ter jeito, mano Eu vou ter que vir aqui no coisa Na própria cataputa Tem um explosivo aqui para lançar, mano Vou ter que descer e pegar E vai ter que ser manualzão assim, ó Beleza Foi um Eita, nós Quase que eu morro de novo aqui, de graça Boa aí, amigo Caraca, muita pel... Não, na verdade tem outro, mano Corre daí, Sean Entra aí, entra aí Nossa senhora, do lado Caraca, tem mais negro ainda Você é louco Você é louco Eu pensei que ali era a porta de entrada, mano Eita, mano, tem negro aqui, velho Cheguei aí, mano Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Beleza, vamos de volta aqui. Um eu não encontrei. Ah, é um de cada lado. Tudo limpo. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra gente chutear aqui, pra antes da gente prosseguir. É, vai ter muita coisa, eu acho que aqui. Por aqui, por aqui. Onde estava o fogo? E aí, galera, beleza? Opa, ia me atacar por trás? Covarde. Nossa senhora. Nossa senhora, na facada da nuca. Eita, o Guilherme pegou ali. Chega aí, chega aí que eu tô com fúria, cara. Nossa. Game over. Como eu tô vendo que eu vou lutar bastante, mano. Deixa eu pegar um item aqui, mano. Vai com esse negócio aqui, velho. Negói aparecer na frente, a gente mais uma marretada na nuca. Sobe, 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 sobe. Beleza. Pra cá, pra cá. Pra cá, pra cá. Caraca, eu acho que a gente vai ter que subir, mano. Vamos subir. Sem não, hein, galera. Tá me cheirando... Cocô, isso aqui. Ah, eu acho que aqui não tem nada, não. Aqui é só pra gente pegar... Essas sucatas. E aí, galera, beleza? Beleza? Quero trocar aqui, peraí. Chega aí. Ei, beleza, amigo? Eu tenho companhia. E aí? Ah! Que da hora. Tinha outra ali, mas ele saiu correndo. Nossa, que da hora, velho. Mano, vamos... Ali, 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 lá. Aí, ó. Calma aí, calma aí, gente. Vocês estão vindo muito rápido. Segura aí. Segura aí, amigos. Que da hora, mano. Tem mais. Ah, peguei esse aqui, mas tá bom, vai. O que eu fiz, mano? Para de jogar pedra, velho. O cara mais a pedra é o mais explosivo. Errou. Caraca. Sarva é meio bosta, mano. Tive que dar 200 pancadas no cu do... Ia falar zumbi, mano. No morequinho ali para derrotar ele, mano. Que isso? Mais sucatas aqui. Não, mano. Pega esse negócio aí. Isso é bom para a gente, mano. Isso aqui é muito bom para a gente. Aê! Beleza. Água, mano. O problema é assim, mano. Quando você acha água, é porque vai ter muita merda pela frente. Tá ligado, né? Esse jogo é assim. A gente dá vida, mas vai dar merda. Vai ter cocô aqui. Vai ter cocô. Prevejo. Deixa eu até beber aqui e encher o pancinho com 100%. Para a gente ficar totalmente reabastecido. Ok. Onde a gente está indo, mano? Eu meti um louco em um caminho ali, mano. Eu acho que dava para eu ter ido por baixo. Rolos, rolos, rolos. Lá em seus braços. Deixe você e eu parliar em vez. Não mais truques, Stankum. Hoje... Nós terminamos. Ficou o meu bloco, Rolos. Isso terminou hoje. O total erratif, a f***ing gaysian, de todos. Você, tudo aqui. O mestre ordenou isso. Você está jogando solo? Oh, é sanção. Dê-me, meu amigo. Eu sou a irmã dela. Eu já estou aqui embaixo fazendo o que? Nossa, eu pulei a cutscene, velho. Eu fiquei em choque. Deixa eu pegar a fúria aqui. Vocês vão ver. Nossa, eu peguei fúria. Ha, 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 sobe aí. Sobe aí. Sobe aí. Só a fúria, vai. Sobe aí. Só a fúria, vai. Sobe aí. Vai acabar a fúria, droga. Acabou a fúria, droga. Claro. O que você quer? Droga, eu não vi o que aconteceu. Tchau, droga, eu não vi o que aconteceu. Deve ser a mesma menina que estava lá na outra prisão lá, mano. Deve ser diferente, não pode ser a mesma. Diga-me o que? Diga-me por que eu não deveria ter um maluco justo entre os seus olhos. Eu preciso de sua ajuda. Deixe-me pegar isso. Você vem aqui, estranho para o meu domínio. E risca sua vida para nos ajudar. Sim. Desperante e capaz. Eu acho que podemos fazer o negócio. Eu acho que podemos fazer o negócio. Cara, o melhor não tem a perna, velho. Que da hora. Fizando uma cadeira de rodas motorizadas, velho. Cara, muito massa essa missão, mano. Muito ansioso para saber como que a gente vai recuperar aquela guria lá. Porque, mano, ela não pode morrer, né, mano. Mais um forte liberado, mano. É o terceiro desde o início da série. E eu acho que vai ser um dos mais legais. Isso aí, mano. Eu acho que vai ser um dos mais legais. Missão da história concluída, a fumaça sobe. Pink Eye foi salva das garras do Stunk Gun. Tomara que o esforço não seja em vão, mano. Muito massa, mano. Esse episódio foi muito pica, mano. Foi muito da hora. Mas, eu vou estar finalizando esse episódio por aqui, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito. Não se esqueça de avaliar, que é muito importante. Deixe um comentário que vai ajudar pra caramba. Então, é isso aí. Valeu. Fui. Fui.